A Prefeitura de São Paulo resolve mais uma vez endurecer as regras para transporte de patinetes na cidade de São Paulo. Em 15 dias, será estabelecida algumas medidas que visam melhorar a segurança dos usuários. A partir de agora, não poderá trafegar em cima das calçadas e nem andar sem capacete. A Prefeitura promete aplicar uma multa pesada em cima das empresas que não orientar os usuários. Lembrando que as patinetes vieram para ajudar na mobilidade do trânsito da cidade e desafogar um pouco o transporte. Vamos ver até onde vai chegar essas medidas e como vai terminar mais esse embrólio da Prefeitura da cidade. Legenda Adriana Zanotto